A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora bem, eu vou cantar entre esta música que tem por título Eu quero e não quero É um dilema Chama-se dilema, eu quero e não quero Eu não ensaiei, mas vai sim Depois no refrango cantem comigo e digam, eu quero e não quero Se descronarem, podem falar ao contrário e não me importo nada para mim, está bem? Vamos ensaiar Vamos ensaiar Bonito Quero e não quero Vou e não vou Sinto, não sinto Sou e não sou Nem sol e lua Nem um sim, nem não Cheio e vazio Está e não está no meu coração Teus olhos sem os meus Não quero Mas uma vida a dois Eu quero Teus lábios sem sorrir Não quero Mas os carinhos Mas os carinhos teus já quero Ter o corpo sem amor Não quero Mas juntos eu e tu Mas juntos eu e tu Eu quero e não Não quero Amigo e não quero Amigo de Deus Sinto, não sinto Sinto, não sinto Não sinto, não sinto Quero e não sinto Quero e não sinto Eu quero Viver longe de ti Eu quero Mas ter-te só para mim Eu quero Não sinto Não sinto Não sinto Eu quero Não sinto Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu corpo sem amor Não quero Mas juntos eu e tu Já quero Eu quero Eu quero Mas tenho Som de mim Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Que já quero Obrigado.